Yeah Cota nos segundos Ó tá no dinheiro Ó tá no dinheiro É Ó tá no din- Ó tá Ó tá É Ó tá no dinheiro No meu limite Eu tô no meu limite Você sabe bem disso Por isso me jogou um feitiço Feitiço, feitiço Por isso me jogou um 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 feitiço Quero ver se a beat jogava Não posso te esperar mais Seu olhar Deixa as dúvidas demais Yeah Dovinas demais Dovinas demais Lá que estar nessa porra cê sabe Drop o zender passa Eu quero te igual uma guitarra Lembro que não tinha nada Sobrando naquela galva No dia que eu sonhei Eu vim reviver Uma memória Apagar Uh 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 O meu coração tá tão gelado Igual neve Tanto gelo no meu pescoço É um iceberg Esse iceberg Esse iceberg Esse iceberg Features, features, se me jevão features, 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 se me jevão features